Foram dois dias de muitas conversas e diálogos na 12ª Conferência Municipal da Assistência Social. A abertura foi na última terça-feira. Promovido pelo Conselho Municipal da Assistência Social, o evento, que ocorreu no Centro de Treinamento João Paulo II, no Morro do Alecrim, abordou o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Durante esta quarta-feira, todos os cinco eixos norteadores foram debatidos e retiradas propostas para serem levadas à Conferência Estadual e Nacional, contemplando a proteção social, financiamento e orçamento, controle social, a gestão e o Sistema Único da Assistência Social. Está sendo muito produtivo essa conferência. Já temos várias propostas, inclusive acessibilidade, que é uma coisa que a gente vem trabalhando já muito em cima disso. E nós acreditamos que essa conferência de assistência social tem atingido os seus objetivos, porque a população participou, colocou os seus anseios e as maiores vulnerabilidades e riscos sociais que nós estamos passando com a pandemia. É o momento onde a gente vê aonde está soando mais a dificuldade, o que eles pensam sobre o trabalho já existente, as propostas para um trabalho vindouro. Então, isso aqui é a nossa referência mesmo. Um dos grandes objetivos da conferência foi evitar que recursos destinados à assistência social sejam diminuídos, como já vem acontecendo pelo governo federal. Ao final, foram eleitas duas delegadas com suas suplentes, que vão representar Caxias na conferência estadual. Maria Júlia, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, representando a sociedade civil, e Kiara Braga, representando o poder público. Ela é secretária adjunta de Assistência e Desenvolvimento Social. A conferência estadual acontece no mês de novembro, virtualmente. E eu só tenho a agradecer pela escolha, né, de eu poder estar representando Caxias na conferência estadual de assistência. Saiu muitas propostas, foi boa, e vamos encaminhar agora para os órgãos competentes.